E os jogadores do Goiás aproveitaram 12 de outubro para comemorar a data ao lado de crianças com deficiência. Uma tarde divertindo, uma tarde divertida para os pequenos. Uma tarde de muita alegria e diversão para crianças com deficiência no centro de treinamento do Goiás. Foi a quarta edição do evento Pequenos Craques Futebol Especial. Iniciativa da Mestre em Psicologia e Neuropsicologia, Maria Paula Chaim. Que alegria mesmo de promover um dia como esse para as nossas crianças. Porque nós sabemos que as crianças que apresentam algum tipo de deficiência, muitas vezes elas não conseguem participar de qualquer evento em comemoração do Dia das Crianças. Mas não é por isso que elas merecem ficar de fora, não é verdade? Então por isso nós realizamos esse evento, pensando em algo que vai trazer diversão, leveza e ao mesmo tempo a inclusão que eles tanto merecem. E além de muita diversão, a garotada aproveitou para conhecer os jogadores do atual elenco do Goiás, que iniciaram a preparação para o jogo contra o Corinthians. Momentos que ficarão guardados para sempre na memória dessas crianças. A gente traz eles aqui para ter uma socialização com o pessoal, para eles verem como é que brinca direitinho com os atletas e tudo mais. É muito bom para eles. Antes do treino, os jogadores do Goiás também participaram da ação, tirando fotos, conversando com as crianças e até jogando futebol. Eu como pai sei o quanto é importante para eles estar na nossa presença, estar aqui também no clube. Importante também para essas crianças com autismo também. A gente está aqui dando um carinho para eles, nesse dia tão importante para eles. Para a família também. Eu acho que a família também, a gente sabe da dificuldade que é, ainda mais no nosso país. Não tem tantas coisas para você cuidar de crianças autistas. E se a gente puder dar um pouquinho de carinho, um pouquinho de afago para os pais e para as crianças, também é importante demais a gente estar aqui hoje. Eu comi pipoca, cachorro quente, picolé. Então está gostando? Sim. Sim.